Programa Diálogo Cósmico, pessoal do canal 21 TV Cidade Pessoal lá em São Tomé das Letras, Namastê Pessoal que me ouve pelas reprises na Youtube, Namastê Vamos dar sequência a minha autobiografia ufológica Onde eu conto a minha vida ufológica Desde o comecinho, as pessoas que não entendem, perguntam muitas coisas e tal Eu vou começar a continuar agora nos anos, que eu chamo de anos felizes 2004, 2005 Que foram os anos que eu fiz vigílias com a Roseli Vaz de Lima, ela é uma veterana E muitas coisas interessantes aconteceram nesses anos, foram anos muito intensos Em que eu vi muito ufo, vi muita coisa e foi muito bom Teve uma vez que aconteceu o Sorvetão Verde Era nesse ano de 2004, se não me engano Segundo o que está aqui no livro Eu tive uma... o livro é o Conversando com os Reptilianos, né Que você pode adquirir impresso na AG Books A-G-B-O-O-O-K-S A-G-B-O-O-K-S Conversando com os Reptilianos de Chico Penteado, caso você queira Ter ele impresso Mas eu estou contando aqui o que tem no livro, mais ou menos O livro... aí tem uma vez que estava a Roseli e o Júnior, né Que era um dos membros do nosso grupo E eles estavam meio que brigando por uma bobagem qualquer Uma coisa bem mesquinha, assim, bem pequena E era entardecer e de repente no céu passou um ufo Exatamente da cor desse meu colete Esse verde mosquito, esse verde forte E ele era triangular E ele tinha uma... aonde seria a parte mais... um triângulo Assim como se fosse um cone de sorvete E onde estaria a bola do sorvete também Um fogo verde brilhante E aquele negócio passando devagarinho em cima das nossas cabeças E eles brigando E eu falei assim, pelo amor de Deus, para com isso Olha para o que vocês estão vendo Tem um ufo passando e vocês estão falando essas bobagens, essas merdas E eles continuaram... até eu puxar um e chamar a atenção O negócio já tinha ido embora Eu estava indo embora e eu falei assim Ah, aquilo, aquele negócio verde Mas assim, aquilo é o que vocês deveriam ter visto Eu acredito... eu tomo isso como uma lição Da parte dos seres, né, dos extraterrestres De tentar buscar uma harmonia De tentar prestar mais atenção E de que a união faz a força, né De que você não deve ficar falando bobagem Ou picuinhas e coisinhas assim Durante uma vigília ufológica Que é um momento tão precioso, entendeu Para quem gosta, para quem curte, para quem acredita É um momento sagrado, entendeu Eu faço... o professor Laércio, não sei o que eu faço As pessoas fazem É muito importante, entendeu Para quem acredita, para quem busca dessa forma, né Então não é para gastar com bobagens, né Deixa as suas coisas para resolver depois, né Outra coisa que aconteceu muito interessante Aí não foi em vigília ufológica Eu estava dando uma aula na Avenida Indianópolis Aqui em São Paulo E sempre que eu estou dando aula Eu estou meio de saco cheio, né A aula é sempre igual A aula é aula E era uma tarde, assim E de repente eu estava conversando com o cara Dando minha aula Conversando, assim, fazendo minha parte, né E de repente eu senti Aquela mesma alegria que eu senti Quando eu vi a Femi Hashem Naquela manhã que eu estava gripado Eu senti de novo aquela alegria Eu falei, eita, que é isso, né Uma euforia interna Sem explicação E aí eu fui ver o que era Essa euforia interna Quando eu saí da aula Era umas seis e meia E eu fui voltar Eu tinha que esperar um ônibus Esse ônibus passava um século para passar Se fosse hoje eu tomaria um Uber Não ficaria esperando aquele ônibus Mas naquela época não tinha, né Então a gente ou tomava um táxi Ou pegava Que era muito caro Ou esperava um ônibus por horas Não tinha um meio termo ali E aí o que aconteceu Foi que tinha duas prostitutas em pé Falando de clientes De homem De, né Os trabalhos delas Assim, dando risada E eu vendo, assim Elas conversando E elas do lado do ponto Já era Ela chegou ali naquela hora Mais ou menos uma rua Que tem prostituta E aí eu vi Uma bola de luz Saindo de trás Do prédio Que eu tinha dado aula E crescendo 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 Ficando enorme Parada ali Com um brilho absurdo E as prostitutas As duas meninas lá Porque o cliente Porque o homem Porque o macho Porque o lixo E eu vendo Um disco voador E elas nem Percebendo Que tem Né E o negócio cresceu Ficou parado Ficou dois Três minutos Lá parado E as meninas Nada E só eu E aquelas duas garotas E aí o negócio Fez um movimento Engraçado Assim Ainda fez um oito Entendeu Pegou Foi embora Assim Diminuiu Foi embora Histórico Né Isso serviu Para me mostrar Que o ser humano Não presta atenção No céu Que o ser humano Está sempre preocupado Com seus problemas Muita gente fala Ah eu nunca vi um disco voador Eu pergunto para você Quando foi a última vez Que você olhou para cima Né Quer dizer Como essas garotas Elas devem ficar lá A noite toda Se elas não tivessem Quando não está passando cliente Será que elas olham para cima Eu acredito que não Né Quer dizer Depois a mesma coisa Me aconteceu no parque do Ibirapuera Eu estava Era um entardecer E eu vi uma dança De luzes Eu estava no parque do Ibirapuera Indo para a escola A pé Às vezes eu faço isso Cruzo o parque Né Porque eu moro perto do parque Para ir para a escola Quando eu vejo Uma chuva Assim Uma dança De quatro ou cinco objetos Brincando no céu Fazendo movimentos maluquíssimos E todo mundo fazendo seu cooper Tomando seu sorvete Sua água de coco Só eu vi Mas não é que só eu vi Porque eu sou especial Só eu vi porque Eu olho no coco Estava olhando para cima Né Isso mostra a natureza humana Isso mostra Como o ser humano É desligado das coisas Diferentes Ele não está atento Né Para mim isso é uma grande lição Quando as pessoas falam assim Ah eu nunca vi nada Mas quando que você se dispôs a ver Né Quantos dias Quantas horas de um dia Você De uma noite Você gastaria Olhando para um céu Numa área rural Que tem um céu bonito Quanto tempo você para Para de fazer churrasco Para de tomar cerveja Para olhar isso Né Você ficaria ali quieto Olhando Não que você não possa comer Digo assim Quanto tempo você vai parar De conversar E de bagunçar Para fazer isso Né Não faz A maioria das pessoas As pessoas não faz As pessoas realmente É em São Tomé Ou em Ou pessoas espiritualizadas Aí Sei lá Em Queixadá Entendeu É que fazem Eu não vejo As pessoas De cidade Saindo de São Paulo É raro Para fazer isso Né Algumas Umas ou outras Que eu conheço Que tem Seguidores meus Aí de Facebook Né Depois teve uma outra Muito interessante Que aconteceu Que foi O episódio Da cegonha voadora Né A cegonha voadora Foi assim Estava eu e a Roseli Vaz de Lima A gente estava Num Num lugar Que chama-se Capim Fino Né E ela sentiu Um tranco Como se fosse As vezes bate Pássaro Já me aconteceu isso Tem pássaro Que dá voo Rasante Bica a sua cabeça Tem corujinha Tem uma série De bichos Que as vezes Se incomodam Com a presença Das pessoas Ela Opa Que é isso E a gente viu Indo Subindo Passando por ela Dando esse rasante Subindo Um objeto De mais ou menos Um metro De Um metro e meio Dois De 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 comprimento Mas que era Transparente Como se ele fosse Fantasmagórico Como ele Tinha consistência De clara de ovo Sabe quando você coloca A clara de ovo Na frigideira E o contorno Dela aparece E por dentro É transparente É água ainda Mas você vê O desenho esbranquiçado Dos linhas Era exatamente aquilo E aquilo tinha Um metro e meio Tinha uma forma De um cilindro E tinha asas Que pra mim A gente desenhou Eu e ela Desenhamos depois Separadamente Pra ver se batia O meu era um pouco Diferente dela Porque a gente viu Muito rapidamente O meu parecia Mais um torpedo Com asas O dela Parecia mais um pássaro Ela viu mais Como um pássaro Sem cabeça Uma cegonha Sem cabeça Só vi Interrompida a cabeça Eu vi mais Como se fosse Um cilindro Um torpedo Com duas Asas E esse objeto Ele passou E ele era Transparente Passou E tinha uma forma Pra mim Que lembra o Concorde Aquele avião Concorde Bom, aquilo passou Depois de noite Eu continuava A minha vigília Ufológica No terraço Da casa Que eu ficava Em São Pedro Que era Numa área Meio rural Um condomínio E eu olhando Pro céu da noite E vi de novo Aquele treco Passar Mais uma vez Em cima de mim Passou Num voo alto Mais ou menos alto Vamos dizer Uns cem metros Já não tão arrasante Passou por cima De mim E da casa Que eu tava E no dia seguinte Eu e Roseli Tivemos uma diarreia E febre Quer dizer Teve uma radiação Ali Né A gente chamou De diarreia negra Foi uma febre Muito intensa Fiquei muito mal E depois Daquele dia em diante Eu desenvolvi Uma abertura De paranormalidade Eu comecei A ter visões De Comecei a ficar Meio telepata Eu comecei Não tinha sido ainda Abduzido Pelos Greys Nada Mas eu comecei A ter uma certa Telepatia Sentir o que as pessoas Tavam pensando Principalmente o que as pessoas Tavam pensando de ruim Né Ou quando elas tem Intenções Excusas Eu começava a perceber Muito mais claramente E Também Perceber Assim Se o dia Ia ser bom Ou ruim Se O cenário Político Social Era bom Ou ruim Se Perceber as coisas Melhor Do que as outras Pessoas Minha intuição Ficou muito Aguçada E eu começava A pressentir Que hoje vai ter coisa Na vigília Hoje não vai ter nada Sentir uma coisa No ar Né Não assim Tanto visão Assim Vamos dizer Ver espíritos Tal Uma clarividência Muito clara Mas senti Que assim Qual era o astral Daquele lugar Ou daquela pessoa Ou daquele momento Só de olhar Né Isso abriu bastante E eu comecei a ter sonhos Astrais Comecei a sonhar Comecei a sonhar Com pessoas desencarnadas Sonhei com a minha tia Que veio me abraçar Sonhei com a minha avó Que veio me dar Uma série de conselhos Né Eu comecei a ter Uma mediunidade Muito em sonho Conversar com as pessoas Desencarnadas Com muita facilidade Coisa que não era Não era comum Para mim Até então Embora eu tenha Sempre tive Alguns momentos De mediunidade Mas foi muito episódico Né E por fim Eu tive Uma outra experiência Que foi muito interessante Que foi A experiência Da estrada Numa vigília Que não apareceu Absolutamente nada Eu e a Roseli Fizemos Uma viagem De volta Para casa Nessa viagem De volta Para casa A gente tem Uma estrada Que era única Que saia do Capim Enfim Deixava a gente Mais ou menos No Jardim Novo Horizonte Ali onde tem Quem é de São Pedro Conhece O Chiosque Vagalume Não tem outra estrada Não tem bifurcação Pelo menos A maior parte dela Tem uma bifurcação Que leva para Pousada Três Marias Mas isso lá na frente Quem é de São Pedro Conhece E aí por exemplo Naquela estrada Que é única Eu comecei a ver Coisas que não tinham Ali na época Eu comecei a ver Uma casa Com uma cerca americana Tipo aquela assim Aquela tipo De uma norte-americana Comecei a ver Portões trabalhados Paredes muradas De condomínio E uma mata bem fechada Mais tropical Do que é a de São Pedro Mais Parecia mais cidade de praia Mais maresias Alguma coisa assim E eu falei assim Gente eu não estou Ela olhou para mim E falou assim Eu vi uns fogos De artifício Falei que lindo Que lindo E aí a gente começou A ver aquelas coisas Fora de lugar Ela olhou para mim E disse Chico você está vendo O que eu estou vendo Né Eu falei assim Acho que eu estou vendo O que você está vendo O que você está vendo Né E assim a gente me falou Meio mole Assim né Moa Aí o que aconteceu Ela falou assim Não eu estou vendo Que a gente não está Na nossa estrada Eu falei assim Eu tenho certeza Que a gente está Na nossa estrada Só que não tem Bifurcação Eu não sei explicar isso Né E quando a gente Percebeu isso Piscou o olho Estava de novo Na estrada normal Né Quer dizer Aí depois eu fui fazer Uma regressão Com um senhor Que se chamava Se Dario Fui antes da Cássia Faria Tem coisa da Cássia Muitos anos Esse Dario Fazia a regressão Ele fazia bem E ele fez E aí deu Que a gente tinha sido Abduzido Né A Rosalie não fez Só eu fiz Que a gente tinha sido Abduzido E que Tinha sido Pego com o carro E que a gente entrou E que eles colocavam Uma imagem ilusória Pra você não reagir E aí eles abriram a porta Tiraram a gente do carro Fizeram exames médicos Não quer dizer o que Devolveram no carro E implantaram Nas nossas mentes Imagens De uma outra estrada Qualquer Como que uma edição De filme Pra parecer Pra cobrir Aqueles minutos Perdidos ali Na abdução A gente chama isso Em ufologia De screen memory Né Quer dizer Você tem uma memória falsa Você vê um ET Você pensa que sonha Que vive Acredita que vive Uma coruja Por exemplo Porque tem um olhão Um rato Um veado Que tem Olho preto Né Ou até um jacaré Mas na verdade Você não viu aquilo Você viu um outro ser E eles implantam Uma imagem Confusa Pra confundir A sua mente Muitas pessoas Começam a ter Certos delírios No pós-abdução Achando que viram Coisas que não viram Fazem umas coisas Não tem isso aqui Nesse lugar Não tem supermercado No meio da fazenda Ah não Mas eu vi no sonho Eu vi nessa visão Que eu tive Eu vi que eu estava lá Eu vi Durante a gente estava dirigindo Só que eu estava dormindo Quer dizer Eles mexem muito Com esse inconsciente Subconsciente Misturando Com a realidade Né Foram anos Muito animados Muito felizes Que eu passei com a Roseli Hoje em dia Ela não faz mais vigília Ela cansou Dessa situação toda Mas realmente Foram Uma época Muito boa Né É isso aí Chico Penteado Do programa Diálogo Cósmico E Namastê É isso aí É isso aí É isso aí Tchau Tchau